A CIDADE NO BRASIL E estava ruim para andar? Estava ruim para andar É? Era E agora? Agora eu estou bem, graças a Deus A pessoa está chorando por quê? De alegria, porque Deus me curou Aqui é assim, gente As pessoas se emocionam, né? Pelo milagre recebido Porque só quem sente a dor é que sabe, né? Aí quando a dor vai embora, ela fica aliviada Aí a pessoa fica contente Se ela consegue andar aí, filhinha? Isso Anda aí, deixa eu ver Cadê? Ó Ela tem que mostrar ela andando, né? Aí, ó Filhinha Aí, ó Quem curou a senhora? Jesus Está feliz? Estou feliz Fala obrigado, Jesus Obrigado, Jesus Glorifica a igreja bem forte Deixa eu ler a medicina Tchau